Me leve pra sua bancada Seu partido Cansei de ser oposição Pra sua base aliada Ao tom de posse Já perdes minha cassação Eu venho lá do baixo clero Conheço o regimento interno Seu estado de exceção Jamais um pico devoro Não tenho privilégio de foro Me crua na tua comissão Pela ordem Pela ordem Pela ordem excelência Pela ordem Pela ordem Peço uma questão de ordem Já que posso esconder de veto Ele vejo a meta E aprovo as contas da União Imune ao voto secreto Faço uma emenda Preciso da sua sanção Pela ordem Já que quero esconder com o peito Pela ordem Pela ordem Pela ordem excelência Pela ordem Pela ordem Peço uma questão de ordem Pela ordem Pela ordem Pela ordem excelência Pela ordem Pela ordem Peço uma questão de ordem Amém.